Bom, como vocês estão vendo aqui, né, eu tinha colocado esse aqui só para o improviso, porque o meu filho, ele comprou um aqua cooler para ele, né, acho que é aqua cooler, aqua, é lá, esse aí, aí eu botei esse aqui que eu já tinha, tá, e tá aguentando só para assistir coisas, e quando vai usar 100% não dá mais, né, aí esse aqui não tem condição, tem que colocar uma coisa realmente melhor, tá, então nós vamos tirar ele aqui e vamos mostrar aqui a instalação do bloco, né, porque não tem nada nenhum segredo, isso aqui só vai aqui embaixo, ó, mais nada, vamos começar a medir aqui o peso, claro, com caixa e tudo, né, agora que eu vi aqui, tá aqui, ó, Intel, não sei o que é mais lá, é LGA, papapá, bom, vamos ligar, vamos lá, aí, 1,88kg, tá, esse é o peso dele, 1,88kg, vamos tirar da caixa, gente, muito importante eu comentar isso que eu vou falar aqui agora, tá, tem marcas e marcas, gente, o meu, o Walter Cooley, que é da Corsair, o outro que eu tenho ali dentro, mas foi há uns, quase 10 anos atrás, tá, gente, tá até hoje funcionando, aí isso aqui só o tempo, ele é uma caixinha de ovo, ok, caixinha de ovo, isso aqui só o tempo para dizer se ele é bom ou não, tá, quer dizer, de durabilidade, tá, ok, acho que agora, porque tá novinho, é óbvio que ele vai, é óbvio que ele vai funcionar diatinho, vamos lá, vamos levar, os cabinhos, ó, aventinho, bem grande, legal, nossa, isso, não, não, serial, é óbvio, a tarde, a energia, deve ser, deve ser de energia, você viu o Manuel, né, para instalação, né, aqui é a bombinha, e aí, ó, a base de cobre, como sempre, vocês estão vendo aqui, tá vendo, a base de cobre, você vai passar a pasta térmica, aqui, tá vendo, ó, acho que vai dar sim para botar, a pasta térmica, vamos ver o que que vem aqui, aqui são as adaptações, tá, que eu vou ter que ver, mas não tem manual não, gente, não tem nem manual, caramba, tudo bem que não deve ser difícil não, mas não tem nem manual, aqui é o que ele vem, ó, isso aqui provavelmente é o que eu vou usar, né, a base da Intel regulável, eu vou usar isso aqui, ai, não, isso aqui é por baixo, aqui é por cima, tem um montão de balangandã, estranho é não vir com esquema, muito estranho, tá vendo, a pastinha térmica, padrão, né, isso aqui nem a branca não, normalmente ela é pelo menos prata, eu não ia botar uma coisa ruim para prejudicar o cooler dele, mas é isso aqui, gente, veja só, a posição certa e errada, no caso do Intel, de montar essas plaquinhas daqui, ó, esse daqui tá na posição errada, porque eu botei ele por baixo, ó, botei ele por baixo, quando na verdade ele é pela parte de cima, prestem bem atenção nisso, ó, isso aqui é colocado com a parte assim, ao contrário, tá, eu coloquei isso aqui errado, ó, tá vendo esse daqui, deixa eu ver se eu consigo ver, esse aqui eu botei por baixo, ó, dá para ver claramente, ó, esse aqui está errado, posição errada, eu vou inverter e jogar para cima agora, ele é assim, ó, no caso do Intel, tá, ele pega nesta posição para poder fazer o aperto, tanto é que aqui ficou torto, se você observar, ele não consegue ficar direito, e esse aqui tá retinho, estão conseguindo entender? Vou trocar isso aqui para mostrar, peraí, aqui, gente, o parafuso, ó lá, entra de baixo para cima, tá, eu pensei que era o contrário, agora ficou certinho, a peça ficou encaixada direitinho, essas peças laterais aqui, ó, que ela vai encaixar onde? Vai encaixar aqui, ó, na base, ó, ela vai encaixar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo botar certinho, ó lá, ó, tá vendo a furação, ó, é assim que é para colocar, tá, essa peça aqui, eu estou somente mostrando que eu tive essa dificuldade aqui, eu falei, essa peça não está encaixando por baixo, era por cima, tá, um cuidado que você tem que ter na hora que você soltar, como tirar isso aqui, não sai puxando não, principalmente se for um AMD de pinos, você vai arrancar com tudo, você vai fazendo assim, ó, para tentar afrouxar, o chato é que isso aqui, ó, não deixa ele rodar muito, mas você tem que ir fazendo assim, ó, balançando até você sentir que vai puxando de lado, levanta um lado, levanta o outro, porque senão você vai arrancar o processador com tudo, esse aqui é um Intel, ele não sai, mas eu mesmo assim vou tomar cuidado, tá vendo, aqui eu tirei, daqui eu ainda tinha uma prata ainda, tem uma barra de cobre aqui, eu vou limpar aqui, ele é fino, tá vendo, ele é fino, tá, então, vamos ver agora, deixa eu limpar, só para mostrar para vocês, aqui eu limpei, só para mostrar para você mesmo, tem uma barra de cobre, tá vendo, que entra com contato com o processador, eu vou limpar ele até ali aqui para tirar essa daqui, tá, vou usar a que veio com ela mesmo, tá, eu não tenho, só, só aquela que eu mostrei ali para vocês, né, 80 e tantos reais, eu falei, mas é uma coisa a mais, né, esse é fato, né, é fato, bom, vamos continuar a limpeza aqui, pronto, limpei bem direitinho o processador, ó, dá para ver direitinho, limpei legal, o chato que isso aqui, nesses daqui, você já vai preso, eu não posso prender, já de uma vez aqui, eu gostaria de prender, por quê? Como é que eu vou fixar isso aqui, ó, ficar com isso tudo na mão, eu teria que ter outra pessoa para me ajudar, entende, senão eu já fixava de uma vez, então eu vou ter que colocar a base por baixo, colocar a placa no lugar e depois passar a pasta termo, fixar lá e por último fixar aqui, entenderam? É como veio, veio todo ele para dentro, tá, aí entra nesse socket aqui, acho que é 11,55, sei lá, aqui, ó, encaixou certinho, ó, eu tinha, eu tinha puxado um clique, mas não, não era, eu pensei aqui, mas não era, tá, era o todo ele, como ele veio aqui fechado, ó, encaixou direitinho, isso aqui não tem lado, vamos ver se ele vai encaixar também assim, ó, qualquer posição é posição, aqui com exceção do parafuso, mas ele é feito aqui por causa disso aqui, já pensado no parafuso, ó, tudo direitinho, tá vendo? Ó, encaixou direitinho, bacana. Antes de você fixar o radiador no gabinete, na parte traseira, que eu vou colocar que os buracos são mais largos, você tem que fixar a ventoinha, porque você fixar a ventoinha depois não dá, tá, você fixa a ventoinha, a posição dos fios nesse gabinete aqui, eu coloquei assim, então ela vai trabalhar dessa maneira, tá, e os fios vão sair aqui por um buraco que tem no gabinete, que é um gabinete que vai fazer ligação por trás, então fixe antes a ventoinha, tá ok? E a posição da ventoinha, obviamente, é essa, ela puxando o ar de dentro, tá, e jogando para fora, tá? É essa posição mesmo que vai acender, o outro tem que ficar ao contrário, né? Então ela vai rodar dessa maneira aqui, assim, ó, pegando o ar, puxando, e eu vou botar o cara, outro fã, colocando aqui, enchendo o gabinete de ar. Aqui, ó, esse negócio aqui tem uma pontinha, aqui para a gente cortar aqui, ó, para a gente poder apertar, tá vendo? Tá vendo o design, ó? A gente começa a cortar aqui, ó, ou rasgar aqui, ó, para poder espirrar e sair a pasta aqui, com certeza deve ser prata. Aqui, gente, já passei a pasta térmica, né? E agora vamos fixar agora o cooler, né? O resto aqui. Bom, bonito é, gente, não posso negar não, tá? Ele é muito bonito. Vamos ver a eficiência, se bem que tá frio hoje no Rio de Janeiro, que eu tô fazendo esse vídeo, não deve dar nem sequer 40 graus, tá? Ele é muito bonito, não posso negar não. Bom, botei até o nome ao contrário, que eu não me importei, eu me preocupei mais com a posição que não forçasse a borracha do que com o nome. Para botar o nome certo, tinha que sair a borracha de lá para cá, ficar do lado das memórias, aí ia forçar muito a borracha, né? E eu botei em cima, se eu botasse embaixo, não tem posição não, tá, gente? Tem gente que fala aqui embaixo, não tem posição. Essa aqui é a posição que você botar, tá, tá, tá funcionando muito bem. Vamos ver aqui no computador. Bom, gente, agora eu vou abrir o programa aqui, o aplicativo CPU, CPU, o que é? CPU ID, né? É de que faz teste de ventoinho, um montão de coisa. Vamos ver aqui. Bom, gente, tá aqui, ó, temperatura 35, 40, 45, 45. Veja bem. E tá, o tempo tá frio, não dá nem para levar em consideração. E tá até, não era nem para ter chegado a 30, de jeito que tá frio, de jeito que está, mas ele baixa a velocidade que eu botei no modo turbo, lá dentro da BIOS. O modo turbo é a temperatura vai subindo, ele vai subindo de rotação, tá? Veja bem, gente, fica aqui uma, um adendo aqui muito importante, tá? A bomba, o conector da bomba, tá? Ele, que é, 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 parece que são os quatro pinos, né? Tem que ser ligado na parte da CPU e não do fan. Esse modelo daqui, tava configurado na, 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 dentro da BIOS, tinha que tava com a velocidade toda do fan. Um barulho infernal, você nem estaria me escutando aqui. Eu falei, poxa vida, que coisa, esse negócio barulhento demais. Aí eu fui invertir, será que eu liguei trocado? Procurei, não tem manual, né? Como já falei. Inverti ele, aí ficou silencioso, mas na verdade, tava era ferrando o processador. Quando eu olhei pra cá o negócio, tava chegando a 100% de temperatura, 100, tudo vermelho aqui. Eu falei, que é isso? Eu desliguei rapidinho, desinverti novamente, tá? Fui dentro da BIOS aí que eu vi. Lá tem, né? Você tem um controle. Quando a ventoinha tem quatro pinos, tá? Você tem um controle positivo e negativo e controle de velocidade e medição de velocidade. Tem os quatro pinos. E tem, essa ventoinha tem. Liguei bonitinho, pronto. Aí eu fui lá dentro da BIOS e configurei pra modo turbo. Modo turbo é, conforme eu vou usando, ele vai esfriando bastante. Porém, ficou uma coisa aqui que me chamou atenção. Eu achei que ele ia dar um resultado melhor. Por quê? Porque eu tô fazendo com base no meu outro. Eu já mostrei aqui na live. Esse aqui, ó, é o outro que eu tenho 10 anos de uso já. Vai fazer ano que vem 10 anos de uso. Em março do ano que vem, fazer 10 anos de uso no outro computador. E lá, ele fica 30, 35. 30, 35. Detalhe, esse aqui é de 65 watts. O Intel de 65 lá é 125. 125 watts. E quando eu estressei ele, nunca chegou aos 70. E aqui, estressando, chega aos 72. Fácil, fácil. Claro que sem ele, tava chegando perto dos 100 graus. 12. Então, gente, presta bem atenção. Apesar de eu ter consertado muito tempo, que eu fui técnico em conserto de aparelho eletrônico entre eles, computador. Eu parei há muito tempo sobre isso. Então, eu não tenho acesso à tecnologia. Então, eu tô compartilhando um equipamento que eu comprei pro meu uso. Ok? E eu vou trazer logo, logo mais informação sobre o novo modelo da Corsair, dessa mesma linha, só que agora. Se logo vocês vão saber o porquê. Depois eu falo com vocês. Posto embaixo suas perguntas. Lembrando que eu não sou especialista em nada. Isso aqui não é um canal de informática. É um canal eclético. E eu estou compartilhando as minhas experiências. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.